Elon Musk, o homem mais rico do mundo, comprou o Twitter e prometeu que agora a rede será um espaço de liberdade de expressão absoluto. Quais serão as possíveis consequências a partir de agora? É o que a gente vai falar nesse vídeo. Muitos comparam o Twitter com uma agora. Você já ouviu essa comparação? Ágora é a praça pública das cidades-estado gregas antigas. Vamos falar sobre esse conceito comparando com o Twitter para tentar investigar se o Twitter é de fato um local em que a liberdade de expressão reina absoluta ou que tenha que reinar absoluta, como diz o Elon Musk. Esse aqui é o meu discurso de contribuição para o tema do momento em que, inclusive, a Casa Branca está discutindo, ou pelo menos está sendo instada a falar pelos repórteres. Vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui de um esquema para você entender o que é a Ágora, certo? Mas você pode entender o que é a Ágora nas aulas que eu fiz sobre Sócrates, sobre Platão e sobre Aristóteles. São aulas completas. Aqui você tem acesso, caso você queira. Dado a orientação aqui, dada a orientação, vamos para cá. O que é a Ágora? A Ágora é a praça pública das cidades-estado gregas. Elas concentram os mercados e, portanto, é um local de comércio. Elas concentram as assembleias e, portanto, é um local de decisão política. E elas concentram o local onde também eram celebrados os festivais religiosos. Portanto, também é um local de certa sacralidade. Os principais conceitos da Ágora são isonomia e exegoria. Isonomia significa o mesmo direito. A possibilidade que todos os cidadãos tinham de serem tratados igualmente perante a lei. E exegoria significa a igualdade de fala, a igualdade de discurso, a igualdade de discursar perante os outros e convencê-los e se deixar ser convencido. É por isso que a Ágora tem uma importância filosófica e não só histórica. Porque historiadores da filosofia dizem que é só nesse contexto típico da democracia em que os cidadãos falam livremente e são tratados igualmente que a autoridade deixa de ser o fator mais importante para um discurso. Coisa que era, na época, pré-democrática. Em que o discurso de autoridade, as narrativas míticas, as narrativas tradicionais, eram os discursos predominantes. E a verdade desses discursos era determinada pela autoridade de quem falava, não pela força da narrativa. Era determinada pela tradição. Na Ágora, típica da democracia, autoridade e tradição passam a perder força para o elemento central que passa a ser a solidez dos argumentos, a solidez dos raciocínios. É nesse contexto que nasce a filosofia, o discurso em que a racionalidade é exaltada, em que a tradição e a autoridade da pessoa passam a valer menos. Não é que valem nada, é que passam a valer menos em termos de relevância. Pelo menos, essa é a ideia, esse é o conceito. Quais são as características da Ágora? 1. Ágora é oral. Discursos orais são transmitidos. 2. Ágora tem um contato direto. Ou seja, não é via teleconferência. As pessoas vão cara a cara. 3. Não tem limitação de tempo nem de espaço. Os discursos podem durar o quanto as pessoas quiserem, com a extensão que quiserem. Há uma limitação, no entanto, de pessoas. 2. Ágora tem uma limitação física, é um ambiente físico. Portanto, não é todo mundo que cabe ali. Há uma cultura comum. Por mais que haja estrangeiros, os estrangeiros transitam ali, como era o caso dos sofistas, sabendo quais são os valores a preservar. E, por último, tem um componente da retórica, que é a arte de falar bem, inclusive ensinada pelos sofistas. A arte de falar bem ensina que adere ao discurso não só quem é convencido pela força dos argumentos, mas também quem é convencido por elementos psicológicos, por enganos do discurso, como argumentos que parecem sólidos, mas não são. Esse é o grande ponto fraco da ágora antiga. Essa é a ágora. Esse é o contexto em que nasce a filosofia. O Twitter é uma ágora? A pergunta é relevante. Se a gente quisesse definir o Twitter em traços gerais, poderíamos dizer que ele é uma rede social e, na verdade, fornece um serviço de micro-blog em que pessoas do mundo inteiro, físicas e jurídicas, empresas estão lá também, presidentes estão lá também, se encontram para adquirir informações e disseminar informações, certo? Talvez esse seja um conceito justo do Twitter. Em contraposição à ágora antiga, você já deve ter feito algumas inferências, o Twitter tem ali distinções, mas também tem similaridades. A começar aqui pela característica da oralidade. A ágora é oral. O discurso, tal qual eu estou aqui fazendo para você, é a tônica, é a normalidade. No Twitter, não. O Twitter é escrito e tem uma escrita limitada. Isso modifica o discurso. Uma coisa é eu falar isso que eu tenho para falar para você no Twitter. Outra coisa é eu falar isso que eu tenho para falar para você aqui num vídeo. A minha expressão facial é outra. O meu tom de voz está aqui envolvido. Coisas que na escrita não. Isso diferencia a mensagem passada. O contato também é indireto, ao contrário da ágora. Na ágora, o contato é direto. As pessoas estão face a face. Ali não. Tem o intermediário, o texto. Não tem limitação de tempo no Twitter. O tempo é instantâneo. Aconteceu o fato, aconteceu a informação. Eu posto no Twitter e, ao mesmo tempo, alguém do outro lado do mundo pode ver. Mas tem uma limitação de espaço. E limitação de espaço também interfere na mensagem. A mensagem fica mais superficial. O mesmo assunto tratado num blog que seja, num vídeo que seja, tende a ser mais profundo do que no Twitter. Por mais que haja as threads do Twitter, ou seja, aqueles empilhamentos de textos pequenos, aquilo ali tende a ser mais superficial do que num ambiente, num contexto em que haja mais espaço, haja mais tempo para desenvolver. O Twitter também não é um local de cultura única. O Twitter é um local onde culturas se confrontam o tempo inteiro. Por isso que ele é conhecido por ser uma das redes sociais mais beligerantes, conflituosas. No Twitter, está envolvida a retórica, assim como na Ágora. Isso há de comum. No Twitter, no entanto, e essa é a principal diferença, uma possibilidade que não havia na Ágora. E isso que é relevante para pensar a especificidade do mundo atual em contraposição à especificidade do mundo antigo. Por não haver limitação física, o Twitter tem uma capacidade de disseminação de informação muito maior. E essa capacidade de disseminação de informação pode ser boa ou pode ser ruim. É boa quando as pessoas ficam a par do que acontece no mundo instantaneamente, sem intermediários, e é ruim quando as pessoas têm acesso à desinformação instantaneamente, sem intermediários. Desinformação que pode ter uma capacidade de alastramento muito maior do que informação. Porque desinformação, como os sofistas do mundo antigo bem sabiam, costuma tocar em pontos nos seres humanos que são muito delicados e que fazem com que ela seja passada à frente, não de modo racional, mas de modo completamente irracional. Por exemplo, nós sabemos já que tendemos a divulgar o que nos causa ódio mais do que nos agrada. Nós tendemos a disseminar aquilo que causa indignação mais do que aquilo que deve ser louvado. E é por isso, entre outros fatores, que a desinformação é tão disseminada. A pergunta como combater disseminação é a pergunta do momento. A resposta a essa pergunta, conflitando o mínimo possível com a liberdade de expressão, é a resposta de um bilhão de dólares. Não é fácil de dar essa resposta. A análise que eu fiz aqui entre a ágora do mundo antigo e o Twitter é só para que você pense que não se trata do mesmo ambiente. Por mais que nós achemos que as similaridades são muitas. Há uma diferença crucial para pensar quais são os limites da liberdade de expressão, quais são os limites da manipulação das pessoas no Twitter em contraposição à ágora antiga. Espero ter contribuído para que você pense melhor, mas não vá embora. Quero que você deixe sua reflexão aqui embaixo para contribuir com essa reflexão de que todo mundo aqui participa do canal. Coloca aqui embaixo se você acha que de agora em diante o Twitter vai tender, pela promessa de ser mais aberto e mais plural, a ser uma rede em que tenderá a prevalecer o argumento mais racional, ou uma rede em que será possível, mais que nunca, a desinformação e, inclusive, discurso de ódio. Coloca aqui embaixo e não se esquece de argumentar, justificar o seu ponto de vista, porque não se esquece, você é o que pensa.